Olá, estudante! Esta é uma aula de matemática para a primeira série do Ensino Médio. Eu sou o professor Mário Jonas e o tema da aula de hoje, gráficos. Expectativa de aprendizagem. Construir gráficos de funções utilizando tabelas de pares ordenados. Bom, primeira coisa, preciso entender o que seria o meu plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares. Como assim duas retas perpendiculares? São retas que se encontram formando ângulos de 90 graus. A reta na horizontal chamada de X, a reta na horizontal chamada de Y. Ou o eixo das abscissas para o X, eixo das ordenadas para o Y. O ponto de encontro dessas duas retas nós chamamos de origem. Então, é a origem do meu sistema cartesiano. O que significa essa origem? Significa que, a partir desse ponto, eu vou contar zero tanto para o X quanto para o Y. E tudo que está à direita da origem no eixo X é positivo. E tudo que está à esquerda da origem no eixo X é negativo. No eixo Y, tudo que está acima da origem é positivo. Tudo que está abaixo da origem é negativo. Percebam o seguinte, que essas duas retas dividem o meu plano em quatro regiões. E vou nomeá-las da seguinte maneira. Primeiro quadrante, e aí vou girar no sentido anti-horário. Segundo quadrante, terceiro quadrante, e por fim o quarto quadrante. Beleza? Vamos tentar entender, então, como eu vou marcar um ponto nesse plano cartesiano. Bom, para marcar um ponto nesse plano cartesiano, eu preciso de um negócio chamado de par ordenado. Par ordenado. Bom, esse par ordenado, ele tem duas coisas, certo? Nós temos um par. Então, se respeita uma certa ordem, o primeiro valor é de X e o segundo valor é de Y. Então, está aí. Temos nosso par ordenado. Beleza. Vamos pensar aqui no seguinte. Como é que eu identifico um ponto no meu plano cartesiano? Olha só. Vamos observar aqui um detalhe. Vamos desenhar um plano cartesiano aqui e vamos olhar para um ponto nesse plano. Eu sei que o eixo horizontal é X e o eixo da vertical é Y. Vou marcar o meu ponto P. Bom, para identificar as coordenadas desse ponto P, eu vou baixar perpendicular no eixo X. Então, vou baixar uma perpendicular no eixo X. Então, formando um ângulo de 90 graus. E ele parou exatamente aqui. Essa aqui é a coordenada X do meu ponto P. E no eixo Y, o mesmo esquema. Vou baixar uma perpendicular no eixo Y. Mas, chegando nesse ponto aqui, eu vou marcar o Y do meu ponto P. Então, essas são as coordenadas do meu ponto P. Então, onde eu tenho X, eu tenho Y. E como é que eu faço isso de maneira geral? Vamos marcar aqui no cantinho. Eu tenho, por exemplo, o ponto que é 2 para X. Então, o ponto 2 para X e 3 para Y. Isso é um par ordenado. O primeiro valor é o X. O segundo valor é o de Y. Vou chamar de ponto A. Então, eu sei que 2 para X está à direita da origem. Então, duas unidades à direita da origem. E o Y, três unidades acima da origem. Então, Y, três. Beleza. Como é que eu vou marcar esse ponto? Então, eu vou passar perpendiculares aos eixos, passando por esses números. Então, uma perpendicular passando pelo 2. Uma perpendicular passando pelo 3. E onde elas se encontram, esse daqui vai ser o meu ponto A. Então, é assim que eu marco o ponto no meu plano cartesiano. Bom, nós precisávamos disso para poder construir o gráfico. Então, vamos lá? Construir o gráfico da função polinomial do primeiro grau. A função polinomial do primeiro grau tem a seguinte característica. F de X é igual ao AX mais o B. Esse daí é o meu F de X. AX mais B. Bom, professor, mas F de X e cadê o Y que você estava mencionando? Bom, tenha em mente o seguinte. Esse F de X aqui é a mesma coisa que Y. Então, tenha isso em mente. O F de X é a mesma coisa que Y. Então, eu posso escrever essa função aqui da seguinte maneira. Posso escrever essa função como sendo Y igual a AX mais B. Tranquilo? A ideia é essa. Bom, e o gráfico dessa função? O gráfico dessa função é uma reta. Bom, se é uma reta, professor, eu preciso de quantos pontos para definir uma reta? Você precisa apenas de dois pontos para poder definir essa reta. Tudo bem? Então, olha só, vamos pegar um exemplo aqui para que você entenda de forma bem tranquila e fácil como construir o gráfico de uma função. E vamos pegar dessa primeira função, polinomial do primeiro grau. Vamos construir o gráfico dela. Exemplo. Então, construir o gráfico da função. Vamos pegar essa primeira função aqui. F de X igual a 2X mais 1. Lembrando que F de X e Y é a mesma coisa, hein, gente? Olha só. Se é uma reta, eu preciso de apenas dois pontos para poder construir o gráfico dessa função. Então, dado um X qualquer, eu descubro um F de X. Lembrando que esse F de X é a mesma coisa que o Y. Isso não muda. Bom, vou escolher o quê? Dois valores. Vamos escolher aqui o menos 1 para X e vamos escolher o 1 para o X. Então, vamos calcular o F de menos 1. Bom, o que significa calcular o F de menos 1? Significa que no lugar do X eu vou colocar menos 1. Então, vai ser duas vezes o menos 1 mais 1. Bom, duas vezes o menos 1 dá menos 2. mais 1 dá 1 positivo. Isso significa dizer que quando o X é menos 1, o Y é menos 1 também. Menos 1 mais 2 dá menos 1. E quando o X é 1 positivo? Bom, quando o X é 1 positivo, vai ficar duas vezes o número 1. Então, duas vezes o número 1 mais o número 1. Duas vezes 1, 2. Mais 1 dá 3. Então, significa que aqui vai ser igual a 3. Ou seja, quando o X é 1, o Y é 3. Mas, professor, eu tenho que escolher o menos 1 e o 1? Não. Eu escolhi o menos 1 e o 1 porque são números fáceis de fazer essa conta. Concordam comigo? Bom, então, eu tenho dois pares ordenados em que o X é menos 1, o Y é menos 1. E o outro par ordenado, o X é 1 e o Y é 3. Então, vamos fazer o plano cartesiano e construir o gráfico dessa função? Olha só. Nós temos aqui o nosso eixo Y e temos aqui o nosso eixo X. Tranquilo até aí? Então, olha só. O primeiro par ordenado é menos 1 para X. Então, vamos marcar aqui. Menos 1 para X e o menos 1 para Y. Menos 1. Então, reta passando pelo menos 1 no X, reta passando pelo menos 1 no Y. No ponto de encontro. Está aí. Este é o meu ponto menos 1 e 1. E o segundo ponto é 1 para X. Então, 1 positivo e 3 para Y. 1, 2, 3. Então, 3 para Y. Então, está aqui. O ponto de encontro. Nós temos o ponto 1 e 3. Beleza. Agora, o que eu faço? Vou passar uma reta por esses pontos. Está aí. Este é o gráfico desta função. Este é o gráfico desta função. Vamos fazer mais um exemplo. Olha só. Item B. Vamos pegar a função f de X igual a 2 menos X. Professor, eu posso escolher de novo o menos 1 e o 1? Pode sim. Então, vamos lá. Dado um X, eu descubro um f de X. Lembrando que esse f de X é a mesma coisa que o Y. Então, eu vou escolher o ponto menos 1 e 1. Quando o X é menos 1, vamos calcular f de menos 1. Significa que no lugar do X, eu vou colocar menos 1. Então, vai ser 2 menos da fórmula. O meu X é menos 1. Então, vamos lá. 2 menos o menos 1. Então, vai ficar 2. Menos vezes menos dá mais. 2 mais 1. E 2 mais 1 dá 3. E agora, vamos calcular o f de 1. F de 1 significa que no lugar do X, eu vou escrever 1. Então, vai ser 2 menos o 1. 2 menos 1 dá 1. Beleza. Significa que quando o X é menos 1, o Y é 3. Quando o X é 1, o Y também é 1. Então, vamos construir o gráfico dessa função. Então, nós temos aí, eixo X, eixo Y. Quando o X é menos 1, então, menos 1 está aqui. O Y é 3. 1, 2, 3. Então, vamos lá. Eu vou marcar o meu ponto no plano cartesiano. Então, está aqui. Eu sei que quando o X é 1, o Y também é 1. X é 1, o Y também é 1. Então, está aqui. Então, é uma reta que passa por esses dois pontos. Então, olha só. Uma reta que passa por esses dois pontos. Está aí. Fácil demais construir o gráfico de uma função. Polinomial do primeiro grau. Certo? Bom, espero que vocês tenham compreendido bem essa ideia de plano cartesiano, de par ordenado e de construir o gráfico de uma função. Espero vocês na próxima aula. Até lá.